E olha, a Marinha do Brasil realiza de hoje até o final do mês a Operação Unitas, uma espécie de treinamento marítimo organizado pelos Estados Unidos com a participação de vários países. Vamos ao Rio de Janeiro, a Alessandra Laco tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata, bom dia. A Operação Unitas é feita desde 1959. Trata-se do mais antigo exercício marítimo multinacional e serve para fortalecer parcerias e melhorar a interação entre os países que participam do treinamento e a condução de operações navais conjuntas. Além de Estados Unidos e Brasil, a Unitas terá a participação de outras 11 nações que contribuirão com navios, aeronaves, tropas e observadores. E este ano, pela primeira vez, será feito um exercício para testar a capacidade de cooperação regional marítima em cenários de ajuda humanitária e resposta a desastres naturais. Os militares americanos participarão também de ações sociais em parceria com a Marinha Brasileira. Uma delas vai acontecer amanhã na praia de Caraí, em Niterói, no Grande Rio. Lá será feito um grande mutirão de limpeza. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.